Terror no bairro Bom Jardim, em Ipatinga. Na madrugada de hoje, a polícia apreendeu drogas, dinheiro e cartuchos deflagrados e duas pessoas foram detidas. A operação foi o resultado de uma denúncia anônima em que os suspeitos teriam efetuado diversos disparos de arma de fogo na rua Francisca Constância como forma de intimidar os moradores. A equipe avistou os suspeitos e numa abordagem foram encontrados com eles 45 porções de maconha, 87 pinos plástico com pasta base de cocaína, 5 cartuchos deflagrados de calibre 9mm, uma balança, cerca de R$ 57 e um rolo de plástico filme. Os suspeitos, um adolescente de 16 anos e um rapaz de 18, são os conduzidos à Delegacia de Polícia Civil.